Música Tamo junto galera, canal clandestino channel Olha noizinho mais uma vez, novela pra macho Diretamente da terra da rainha Tamo aqui com Comemorando essa grande marca Que é difícil pra quem começa um canal É o sonho de todo mundo chegar A marca de 100 mil Tô aqui agradecendo, tipo assim, não posso dar um abraço a cada um de vocês Mas esse é o meu modo de agradecer Porque quem faz o canal Não sou eu, mas são vocês E pra mim é um momento muito importante Então, segue o vídeo Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí